Fala aí garotinhos e garotinhas, tudo tranquilo com vocês? Estou trazendo mais uma vez um resumo, dessa vez um resumo do segundo sábado do campeonato, o sábado da chave B meus queridos. Galera, nesse sábado a gente teve muitas complicações, também tivemos aí muitas estratégias boas e a gente aprendeu muita coisa também. Eu trago pra vocês hoje aqui o resumo e a classificação de como ficou essa chave e tudo o que aconteceu por aqui. Se você quer participar dos próximos campeonatos, se inscreva no canal e ative o sino para não perder as próximas edições. Essa é a primeira edição do campeonato Poicast Championship e você está convidado a assistir todos os sábados às 3 horas desse mês de fevereiro. Então vamos para o vídeo meus queridos e fiquem aí com essa classificação. Vamos lá então! Infelizmente galera, alguns players não compareceram ao campeonato e nem sequer responderam as nossas mensagens, né? Isso acabou atrapalhando um pouco porque tinha muita gente querendo participar e infelizmente estava lotado. Porém esses players não avisaram que iam deixar de participar do campeonato, então isso acabou atrapalhando um pouco. E algumas pessoas também tiveram que sair no meio das partidas, então a gente teve aí um pouco de complicação na formação da chave B aí meus queridos. Começa o campeonato mais uma vez, segunda partida de hoje meus queridos, segunda partida e dessa vez seis players, então cada um deles já garante um ponto. Essa chave aqui é a chave que está mais estranha, mano. A chave B é a chave aí dos renegados. Os caras não estão nem querendo participar do campeonato. Lembrando que a premiação primeiro colocada é 100 reais, pro segundo colocado é 50 reais e pro terceiro colocado é um brinde de camiseta do campeonato, meus queridos. Logo, logo eu vou estar mostrando pra vocês aí a camiseta como ficou, tá? Então vamos lá, três pontos. O Black somou dois pontos, porém o Black teve compromisso e não vai poder ficar, então ele vai praticamente perder aí o campeonato e vai conseguir pontuar só isso, deve ficar entre os últimos aí. É a chance de quem está aqui aproveitar e pontuar, né galera? Quem está por aqui já está pontuando, os seis primeiros já pontuou um ponto. Então, quem chegar entre os dois primeiros aí já dá uma vantagem gigantesca pra quem não está participando nesses primeiros sábados, tá galera? Vamos lá. Mas é assim mesmo, o campeonato não foi pago por ninguém, foi organizado por mim. Está valendo dinheiro, mas às vezes as pessoas têm compromisso também, não podem participar, né? Mesmo com essas complicações, todos os combates foram épicos, galera, incluindo algumas viradas que a gente se impressionou demais. Vamos conferir aqui. Próximo canões. E agora que começa o combate, ele já localiza seu inimigo. Ele não viu ainda. Meu Deus do céu, ele não viu, está nas costas. Errou o golpe, já tirou o escudo. É pra cima agora também, tirou o escudo empatado. Na verdade o Snitz está pela... A vida pelo Trins. Com pouquíssima vida ali o Snitz, vai se movimentando. Já vem morte súbita. Ficou no chão. Errou a flecha da Rope, perdeu o momento. Quase acertou ali o Snitz. O cara não está na vantagem, está sem escudo, mas está na vantagem. Tenta não perder a flecha. Tenta acertar a mininha. Fugiu ali dele. Deixou as costas no chão mesmo. Já vai se movimentando o Snitz. O Snitz tenta se movimentar muito, porque ele está com a vida muito mal. Vai tentar aproveitar ali o aumento. Vai pegar algumas árvores talvez. Subívida de party. Na verdade, de high ground. Tentou acertar quase, pegou nas costas. 2 de 25, empata o jogo praticamente. Vem pra cima dele o Snitz. Snitz versus Canonix. Ative uma bolinha. Vai pra cima, joga pro Gás. 2 de 25. Parece que ele vai garantir a vitória. O Canonix vai saindo do Gás. Tomou! E o Snitz garante mais uma vitória. Boa! Snitz vence mais uma com 3 kills. O Ian foi o único que não conseguiu pontuar nesse momento no campeonato. Nessa partida. Nessa quinta partida. O Canonix garante mais 2 pontos. O Pietro até o Alts. Garantei 1 ponto. E vai ficando insano, meu querido, esse campeonato. E garotada, eu posso confessar a vocês que o que eu mais aprendi nessa chave B foram as novas estratégias. Vamos conferir uma estratégia sensacional. Mais um de dano, pegou! Mais 150. Agora é um golpe, uma flechada e ele mata. Agora o Caminos vai ter que fugir. Ele vai ter que fugir. Vai ter que fugir ou se esconder? 150 de dano, apenas para ele perder a sua vida. É o Alts vs Canonix. Ele ter acertado a flechada, não conseguiu. Alts vai pra cima. Jogou ele pra fora. Congelou de novo. Que que é isso? Que estratégia sensacional. Jogou a trap ali embaixo. Vai matar a trap. Quase! Mas o hit já era! Que estratégia sensacional do Alts! Que que é isso? Essa estratégia eu tenho que jogar. Essa estratégia eu tenho que pegar, hein, gente? Infelizmente não tivemos problema com conexão nessas partidas, galera, da chave B. Porém, tivemos um vilãzinho que fez a sua história. Alts vai tentar jogar o Caminos pra fora. Congelou! Congelou e já tem uma trap ativada. Ah, não acredito. Minha cachorra desligou o videogame. Minha cachorra desligou o videogame. Ela veio aqui e desligou, caramba. Ela veio aqui e desligou, caramba. Ela veio aqui e desligou. Foi. A tua nariz aqui desligou. Ah, galera, eu não acredito. Minha cachorra desligou o videogame. Ah, velho, eu não acredito nessa nenhuma. Ah, Viliante. Vem cá, Viliante. Vem, Viliante. Foi tudo? Meu Deus do céu, velho. Foi tudo ou foi? Foi. Independente de alguns probleminhas, galera, todas as dez partidas foram sensacionais. Vamos ver uma partida marcante. Foi a última partida da chave B. Está bem próximo dele. Pedro se prepara. Já viu. Agora ele viu. Jogou ele pra fora. Nossa, se ele congela no ar. E assim é uma desvantagem muito grande. Vem pra cima agora o Canones. Canones, Pietro e Luke. Luke fica no hanground absoluto. Rebateu o Pietro pra longe. Ele anda em cima da ponte. É a ponte da morte. É a ponte da desgraça. Chega o tanto e pare. O Luke tenta acertar o Pietro. Ele consegue ficar lá embaixo. Uma posição muito boa pra ele, por sinal. O cara aqui se prepara. O fluido vai chegando. E olha como que está safe. Meu querido, vai andando. Eles vão ter que se movimentar. Num tanto ali. Praticamente impossível de se movimentar. E olha onde é que ele fica. Consegue ficar num canto ali. Incrível. Consegue andar pelos canos. Vai se movimentando. Caiu uma trap. O Luke caiu uma trap aqui em cima. Ei, Luke. Vai para os Canonex. Se amontando na vantagem. Conseguiu congelar o Canonex. Vai congelando o Canonex. Vai se movimentando pra frente do Canonex. Tentou jogar a bolinha. Ele não conseguiu. Vai se movimentando. Vai chegando ali no hanground normalmente o Luke. Tenta a movimentação. E o Canonex consegue acertar mais um golpe. Tira um escudo no Luke. O Luke vai se movimentando. Consegue o regredor absoluto lá em cima. Ele consegue fazer o seu escudo. E até ele está continuando lá embaixo. Acima final. Pietro. Vesta os Canonex. O Canonex está sem escudo. O Pietro também. Eles vão se movimentando. É a última safe zone. É a última partida. Conseguiu acertar o hit do Canonex. Tenta empatar o jogo. Mais uma vez. Chega o Luke. Ele está de pare. Quem será que vai levar essa, meu querido? Quem será que vai se movimentar melhor? Quem será que vai ter a melhor estratégia para levar esse campeonato? E Luke, Canonex e Pedro fazem uma final sensacional. Porque a gente pensou que a partida seria um pouco parada. Mas na verdade foi uma final incrível. Três players. Uma safe. Não tinha nada melhor para ser uma final sensacional como essa. Vai-se embora o Canonex. Tenta acertar o golpe. Não consegue. O Pedro vai se movimentando. Tenta pegar um hanground. Vai fazendo a fogueira ali para recuperar um pouco de frio. Um pouco de calor. Vai em cima. A treta continua. O Pedro vai se movimentando. Um. E Luke vai atrapalhando ali a treta dos dois. Ele está acertando a flechada. Errou. Vai para cima dele. Ele vai se movimentando. Chega atrás dele. Conseguiu rebater uma defesa sensacional. O Pedro vai se movimentando. O safe vai andando. O que está acontecendo aqui, meu querido? Errou mais uma vez a flecha. Vai tentar acertar agora. Quase conseguiu. Mais uma vez. Ele acerta o hit. Incrível. Vai acontecendo. Mais uma vez na semifinal. Vai chegando. O Carlos vai chegando. Vai levando. Ele fica com frio. Quem será que vai levar? Conseguiu. Kalonix mata o Pedro. Mais uma vez. O Willow que pontua dois pontos. O Willow que chega em mais uma semifinal. Joga o Kalonix para fora do safe. O Kalonix vai fazendo a fogueirinha. Vai se preparando. Vai tendo que ganhar. Além do espudo. Já ganhou alguma madeirinha do Pedro. Conseguiu acertar mais um hit. Agora ele está meado. E Luke vai aproveitando novamente. Será que ele vai conseguir mais uma vitória? O Willow que vai girando ali. Se iria posicionando. Pega no high ground. O Kalonix está muito nervoso. Errou. O Grapple. É que ele não caiu mais uma fogueira. O Frio vai pegando. Vem para cima dele. O Willow que vai se esquivando. Joga mais uma bolinha de frio. Tenta acertar. Ativa o escuro do Willow. Mais uma vez. Joga o Willow lá para baixo. O Willow vai voltando com a sua asa. Tenta jogar o Kalonix para fora. Que final sensacional, meu querido. É eletrizante. Vai para cima dele, o Willow. Vem voando. Vem para cima. Ativa o Red Bull. Vai correndo. A velocidade agora está no máximo. Pegou o high ground. O Willow que tenta se reposicionar. Assim vai ficando praticamente impossível de se locomover, meu querido. Olha só que safe estranha. O Willow que conseguiu congelar novamente. O Willow que conseguiu congelar o Kalonix novamente. Vai tomando dano de frio. Quem será que vai levar essa? Tarant vai tentando fazer ali. O high ground valer a pena. Vai se movimentando. Agora vai fazer mais uma fogueira para não tomar dano. O Willow que está lá em cima. E olha só. Olha como vai peixar de safe. Que vitória sensacional. Kalonix leva. Então aqui está, meus garotos. O campeonato termina. Tivemos três players eliminados. Dois. Três por não comparecimento. O Alts entrou no lugar de um, tá? E o outro player. Foi o Pietro que ele estaria em primeiro. Porém teve uma complicaçãozinha ali. E acabou sendo eliminado. Portanto, assim se encerra a chave B nesse primeiro momento, meus garotos. Então, garotos, eu quero agradecer a todos vocês que vieram lá na live a comparecer e assistir esse campeonato. E já adiantando para vocês, como a gente teve esse pequeno desfalque na chave B, os cinco primeiros que se classificaram, que ficaram na Green Zone, já se classificam para a final. Então, penúltimo sábado do mês, a gente vai ter uma folguinha do campeonato e a gente volta no último sábado com a grande final do campeonato. Os cinco melhores players da chave B, que agora já estão definidos, mais os cinco melhores players da chave A, que ainda teremos definição no próximo sábado. Você está convidado a assistir para ver quem chega realmente na final. Então vamos lá, meus queridos. Convido todos vocês a assistirem. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe seu like se puder e comente o que você achou. Tamo junto, aquele abraço e eu fui, garotada. Fui!